Uma rotina que vai ganhando contornos de desafio e deboche do poder público Um vídeo postado nas redes sociais mostra homens armados circulando pela favela Pique bolado, cabelo cortado, todos os irmãos fumando um baseado Aé nas costas todo camuflado, se passa pra cá dá um toque porrada Vida do crime não é mole não, dia e noite eu tô no plantão Pagaram na cinta com o vara e pentão, se brecharam a minha dor logo montão Vara menor entrando em baladão, vai ser cobrado, tem idade não Pega visão no papo da família, não se misture, não cai nessa vida Desde menor meu futuro é esse, caí aqui pra faltar de amor Vida do crime que me adotou, meu sonho sempre foi ser jogador Mas já é tarde, não tenho o que fazer, tenho que dar tiro pra me proteger Dia de sexta que é a operação, tô firme e forte junto com os irmãos Na bondoneira tem um meu alocado, só esperando mando ordenar Vai tentar que passar a barricada, vai escutar o turmozão de relato Se tentar que vai ser bem recebido, para o retreno e para os filhos dos amigos Vou lembrar que nunca fui recuar, custa do mano sempre melhor Chegou do migão, dia de balhão, traje da lala hoje Criando com a pau, para você tá jogando pra tropa Era essa vira que a gente gosta Chegou do migão, dia de balhão, traje da lala hoje Criando com a pau, para você tá jogando pra tropa Era essa vira que a gente gosta Uma rotina que vai ganhando contornos de desafio e deboche do poder público Um vídeo postado nas redes sociais Mostra homens armados circulando pela favela Pique bolado, cabelo cortado Tô com os irmão fumando um baseado Aé nas costas, todo camuflado, se passa pra cada um Tope por rádio, vida do crime não é mole não Dia, noite, outono, plantão Quadrado na cinta com o vara e pentão Se brecha na minha dor, logo montão Para o menor, entrando em baladão Vai ser cobrado, tem idade não Pega visão no papo da família Não se misture, não cai nessa vida Desde o menor, meu futuro é esse Caio aqui por falta de amor Vida do crime que me adotou Meu sonho sempre foi ser jogador Mas já é tarde, não tenho o que fazer Tenho que dar tiro pra me proteger Dia de sexta, aqui é a operação Tô firme forte junto com os irmãos Na bandoneira tem um miocado Só esperando, mando ordenar Vai tentar aqui, passar a barricada Vai escutar o tomozão de lata Se tentar aqui, vai ser bem recebido Para o retraino, para o tiro dos amigos Vou lembrar que nunca vou recuar Cuxa do mano, sempre melhorar Chegou do negão, dia de balhão Traz de Dala Laos, criando com a pau Araguzia tá jogando pra tropa Era essa vira que a gente gosta Chegou do negão, dia de balhão Traz de Dala Laos, criando com a pau Araguzia tá jogando pra tropa Era essa vira que a gente gosta